O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país vai lutar até o fim contra a invasão russa, sem nenhuma concessão. A mensagem foi divulgada nesta quarta-feira por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia, que também marca os seis meses do início da guerra. Só nos importamos com a nossa terra, vamos lutar até o final. Seguramos por seis meses. É difícil, mas cerramos nossos punhos e estamos lutando pelo nosso destino. Todo novo dia é uma razão para não desistir. Depois de uma longa jornada, não temos o direito de não ir até o final. Qual é o fim da guerra para nós? Dizíamos que era a paz, agora dizemos que é a vitória. Não vamos procurar um entendimento com os terroristas. Aliados ocidentais da Ucrânia acusaram Moscou de planejar uma intensificação iminente dos bombardeios no país e endureceram o tom em relação às tentativas russas de anexação do território do país vizinho. Os ucranianos receberam felicitações pelo Dia da Independência do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, principal aliado da Rússia, que afirmou que as divergências não vão poder destruir a base das relações de boa vizinhança entre os povos dos dois países. Obrigado. 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 Obrigado.